O Piauí num programa de TV que valoriza os melhores aspectos do nosso cotidiano. O Closer é a mais nova atração da TV Band Piauí, em Teresina no canal 12.1 e em Parnaíba canal 5.1. A saúde das pessoas e os aspectos naturais do nosso estado são temas que serão valorizados através de quadros do novo programa. Nós temos dois quadros fixos, o quadro fitness com tudo, nós vamos mostrar toda essa área do mundo fitness voltado para a área da saúde, para as pessoas se cuidarem e pensarem em se cuidar mais. E temos um quadro do esporte radical que nós vamos mostrar turismo, esportes e de uma maneira diferente como o Piauí em si gosta. O programa Closer é uma revista eletrônica semanal e os telespectadores podem esperar um conteúdo diversificado, de moda, diversão, decoração. Saúde. A Band passou por algum tempo sendo lembrada como o canal do esporte, o canal dos eventos. Hoje a Band pode ser lembrada por gastronomia, esportes, eventos, jornalismo, talvez o melhor jornalismo, com maior credibilidade, que tem ganhado mais prêmios no Brasil e por que não mulher? O Closer tem um público também do jovem com a revista eletrônica. O Closer estreia neste sábado, às 9 horas da manhã, aqui na TV Band Piauí.